Fala, meu amigo! Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBL-ACM. Eu sou o Guilherme Brito e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como entender esses privilégios ali com o Grant Revoke dentro da linguagem SQL, o quanto que é isso importante. Então vamos fazer mais um podcast aqui voltados para a linguagem SQL, como que você pode dar permissões para o usuário, quais os tipos de permissões que existem. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema e eu estou aqui com o Tiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, Guilherme. Contigo. Por aqui, tudo certo. Vamos lá, cara. Falar sobre esse tema de permissão, que normalmente é um tema até meio básico e introdutório até com relação ao nível de segurança, que começa desde a camada do SQL, né, cara? Então, se você faz uma criação básica de um usuário lá e você tem permissão demais ou você está utilizando um usuário que ele já tem um certo poder ali na ativa, né? Isso pode ser algo bem complicado para muitas aplicações, né? Exatamente. Então, dentro do nosso banco Oracle, essa questão de privilégio, acho que é legal a gente conceituar inicialmente, é aquela ação que o usuário pode ou não pode fazer, né? Então, você consegue dentro de um banco de dados permitir que o usuário faça algumas ações e negar outras. coisas. E dentro do banco Oracle, especificamente, quando você cria um usuário, ele vem com tudo negado por padrão. Então, você precisa garantir para ele os privilégios. Então, para o desenvolvedor, né, para o desenvolvedor de banco de dados, quando ele está lá mapeando os usuários da aplicação, ele precisa também levar isso em consideração, porque de nada adianta você ter um usuário que não tem acesso aos objetos dentro do banco. Então, você cria esse usuário e vai começar a dar ali as permissões para que ele execute essas ações que farão essa aplicação funcionar dentro do banco de dados. dados. Muito bom. E aí, Tiago, é importante a gente entender alguns tipos de permissões que nós temos também dentro do banco de dados, né, cara? Algumas permissões mais abrangentes, outras menos, e até mesmo explicar sobre as permissões ali do cara que é o owner, né, dos objetos, né? Acredito que esse também é um ponto bem relevante quando a gente fala de permissões, né? Exatamente. Então, dentro do banco de dados Oracle, nós temos duas principais categorias de privilégios. Nós temos os privilégios de sistema, que vão reger alguns aspectos dentro, mais gerenciais dentro do nosso banco de dados Oracle, e os nossos privilégios de objeto, que são os privilégios dentro do objeto específico. Então, por exemplo, o privilégio de sistema, por exemplo, é o de create session, onde o usuário tem a possibilidade de fazer login dentro do banco de dados. E um exemplo de privilégio de objeto seria quando você tem uma tabela, e lá dentro, para que você consiga realizar as ações de inserção de dados, de deleção, atualização ou seleção de dados, você precisa ter privilégios para cada uma dessas ações. Então, é essencial que durante essa fase do desenvolvimento da aplicação seja mapeado qual usuário pode ter acesso a determinado objeto, e também levar em consideração que aquele usuário que vai realizar a criação de objeto, por padrão, já tem todos os privilégios daquele objeto. Então, se o usuário cria uma tabela, ele já consegue inserir dados, deletar dados, criar índice na tabela, e isso tem que ser levado em consideração quando você está desenvolvendo a aplicação. Por quê? Digamos que você vai garantir acesso para os usuários da aplicação, lá no login do banco, nesse usuário dono dos objetos da aplicação. Então, como ele tem todos esses privilégios, pode não ser a melhor alternativa, a melhor aproximação. Por quê? Você pode ter um usuário executando um drop de uma tabela, você pode ter um usuário fazendo um delete de todos os dados. Então, é preciso avaliar cada caso como um caso e entender esses aspectos de privilégios muito bem para que você consiga concedê-los para os usuários corretos e também garantir o acesso aos usuários corretos dentro do banco. E quando se fala de permissão, né, Tiago, de privilégios, né, eu falo que isso é tão crítico que muitas vezes até um gancho de select pode ser algo arriscado, dependendo do tipo de informação que a gente está falando. Cara, tem coisas que nem todo mundo precisa ter acesso, tem coisas que são informações importantes ali relacionadas a dados confidenciais e que, cara, deve ter uma atenção especial. E muitas vezes só um privilégio de update ou de delete, cara, já pode causar estragos muito grandes. Então, as pessoas não... Por exemplo, tem uma questão de salários, de valores, de uma lista de clientes específicas. A base de clientes, por exemplo, né, cara, ter acesso de select na tabela que é a base de clientes. Cara, imagina o risco que o negócio de uma empresa pode estar exposto se simplesmente qualquer estagiário, qualquer usuário ali que tem acesso ao banco de dados está conseguindo fazer um select nessa tabela. Cara, até risco de vazamentos que a gente vê dentro de grandes empresas começam a vir com esse tipo de conceito básico da linguagem SQL quando se fala em banco de dados, né? Exatamente. Então, quando você fala nisso, né, principalmente envolve várias áreas da empresa. Então, você precisa treinar toda a sua empresa para estar em associação com essas normas de segurança, né? Então, o seu setor de TI precisa limitar esses acessos através dessa questão dos privilégios. é bastante comum, né, não precisa ir muito longe, né? Acho que todo mundo que está na área de TI tem uma história dessas, da pessoa que está infeliz na empresa, vai e faz uma exportação dos dados de cliente, e aí depois abre uma outra empresa e começa a usar aquela base de clientes, começa a vender mais barato, e você tem um impacto gigantesco no negócio, porque você está perdendo clientes devido a uma pessoa que tinha os privilégios onde não deveria. Então, isso daí precisa ser tratado com muito cuidado, né? Ah, eu vou criar um usuário no banco, vou dar um grant de DBA para ele, que é o grant administrativo. Não faça isso, realmente limite aquilo. É um trabalho a mais? Sim, só que você precisa ter essa granularidade, né, no controle de quem acessa as suas informações, porque você, como gerenciador do banco de dados, é o principal responsável por esse ambiente. Então, você precisa ter essa política muito bem determinada de quem vai acessar o quê. Muito bom, Tiago, muito bom. E aí, privilégios também, é importante a gente falar que não nos envolve somente para tabelas, né? Você pode ter privilégios também para diversos tipos de objetos dentro do banco de dados, né? Fala um pouquinho sobre isso. Legal. Então, aqui a gente fala sobre tabela porque é o objeto mais comum, né? Você falou de banco relacional, a gente já pensa em tabela, mas cada objeto, desde sequências, sinônimos, diretórios, table space, todos esses objetos dentro do banco, eles têm, sim, os seus privilégios próprios. Então, por exemplo, para você conseguir acessar um diretório, que é um objeto do banco que mapeia o diretório no servidor do banco, você pode ter acesso de leitura ou também de escrita. Então, em operações de backup lógico, como o data pump ou criação de tabela externa, você precisa desse objeto. Para uma table space, que não é propriamente um objeto, né? Uma entidade lógica dentro do banco, você tem as permissões de armazenamento, que são as cotas. Então, existem diversos privilégios que você precisa ter em diversos tipos de objetos para que você consiga executar determinadas ações lá dentro. E é legal falar aqui, porque o banco Oracle, no momento que nós estamos falando, está próximo do lançamento da versão 23C. E nele vai vir uma pequena funcionalidade, que ela é pequena, mas ela vai trazer muito benefício, que é você conseguir controlar o grant em esquemas específicos. Então, nas versões anteriores, você tinha que usar o dicionário de dados, você tinha que buscar ali todos os objetos daquele owner e conceder acesso a esses objetos de maneira única, ou seja, um a um. E agora, no 23C, não, você fala dar um grant do esquema para aquele usuário. Então, você consegue estar abrangendo uma quantidade maior de objetos e dando essa concessão. Em partes, é bom, porque você vai conseguir trazer essa melhoria, né? Essa otimização de tempo, porém, em outros aspectos também é ruim, porque você precisa controlar ali mais granularmente o que ele pode ou não pode fazer. Então, realmente, precisa tomar cuidado com o uso dele. Muito bom, Tiago, muito bom. E vamos lá falar até um pouquinho também sobre a diferença entre dar privilégios, a permissão para privilégios e para roles, né? Então, muitas vezes, você pode também criar um papel ali que pode ser algo muito interessante em muitos casos, né? Exato. A role, ela traz uma questão de facilidade da administração de privilégio. Por quê? O que é uma role, né? A tradução literal seria função ou papel. Eu sempre trago aqui, existe o joguinho lá, o RPG, é um role play game, ou seja, é um jogo que você assume um papel dentro daquele joguinho. Então, esse papel dentro do banco, o que é? São as funções que cada usuário desempenha. Então, digamos que eu tenha a função administrativa, a função do compras e a função do vendas. Cada um vai precisar ter ali acesso a objetos que são referentes à sua função, ao seu papel dentro do cenário organizacional. Então, você pode sim criar roles, que são nada mais do que containers de privilégios. Então, você vai agrupar diversos privilégios, por exemplo, que são necessários para a sua área de vendas. E aí, essa role você vai garantir para o seu usuário. Então, ele vai ter, por associação com essa role, todos aqueles privilégios daquela função. Então, os usuários do vendas terão acesso a role de vendas, que vão acessar as tabelas de clientes, de pedidos, de fornecedores. O pessoal de compras também vai ter acesso a fornecedores, vai ter acesso aos pedidos de compra, as ordens de compra. O administrativo, somente tabelas referentes àquilo. Você agrupa tudo isso dentro de roles e depois concede a role para aqueles usuários. Muito bom, muito bom. E para isso, nós temos os principais comandos ali, que é o grant e revoke, né, cara? Que o grant normalmente consegue conceder, o revoke você consegue tirar, que pode ser utilizado nesses diversos contextos ali, tanto para privilégios, tanto para roles diretamente, né? Exatamente. Então, você consegue, através desse comando, né, o grant, fazer a concessão de privilégios e de roles aos usuários. Então, você vai usar grant, o nome do privilégio ou da role, to, nome do usuário, que é conceda tal coisa a tal usuário. E aí, você também tem o revoke, que é para fazer a revogação do acesso. Então, revogar aqueles privilégios que o usuário tem. O comando é revoke, o privilégio ou role, from usuário. Então, revogue tal role ou tal privilégio de tal usuário. E no grant também existe uma opção, que aí precisa ser usada com muito cuidado, que é a questão do grant with admin option, ou grant with grant option, no caso dos objetos, nos casos de privilégio de objeto. Então, você pode fazer com que, além de você conceder o privilégio para o usuário, permita que ele também conceda esse privilégio a outros usuários. Então, precisa-se tomar um cuidado, porque você pode estar, por exemplo, concedendo uma permissão de criação de usuário para um usuário qualquer, e ele vai começar a criar usuário lá dentro do seu banco e permitir acesso dos outros. Então, precisa-se tomar muito cuidado com esse tipo de opção. Pessoal, e tudo isso aqui, normalmente, no podcast, a gente consegue falar, tirar algumas dúvidas, explicar alguns conceitos, só que a gente faz algumas imersões todos os meses em São Paulo, que a gente traz dois dias para abordar sobre um assunto específico. E no mês de junho, nós estamos, inclusive, com a nossa pré-venda aberta para a nossa imersão de SQL. A gente vai abordar exatamente esses conceitos na prática, mostrando como você faz isso dentro do dia a dia, dentro dos projetos, dentro das empresas, e mostrando realmente temas muito úteis para você que realmente precisa dominar a linguagem SQL. Esse é um tema primordial para quem está fazendo ali os primeiros comandos na linguagem SQL. Muitos comandos SQL podem não funcionar por falta de privilégios, e se você realmente tem os privilégios adequados. E pode ter um outro lado também, que pode ter problemas, se você tem privilégio a mais, se você concede privilégio a mais. Então, muito cuidado com isso. A gente vai fazer uma imersão de dois dias abordando exatamente esses conceitos na prática, mostrando no dia a dia como você pode dominar esses assuntos. E, Tiago, esse tema também é um tema que cai na prova de certificação, cara? Cai, sim. Inclusive, essa questão do e-cadmin option cai. Aí ele tem um cenário onde tem um usuário A, ele concede para o B esse privilégio. Depois, esse usuário B concede para o C. ele faz a revogação do privilégio do usuário A. E aí ele vem com os questionamentos de como que essa concessão encadeada funciona, quais são os impactos dessa revogação. Então, é preciso estar bem alinhado, fazer bastante teste, para que você consiga ir bem nessas provas de certificação Oracle. Muito bom. Pessoal, se você quer dominar esse assunto na prática, participe da nossa imersão. Além da imersão, nós temos outros programas também mais flexíveis. Ah, não consigo no final de semana, esse final de semana eu tenho compromisso. Cara, a gente tem programas de acompanhamento que a gente consegue te ajudar muito na certificação de SQL, mas principalmente, acho que a primeira coisa, antes de você pensar em certificação, é você dominar esses assuntos na prática e saber como aplicá-los, resolver grandes problemas e evitar problemas dentro das empresas e conseguir estar atuando de forma eficiente com a linguagem SQL na prática. Tiago, mais alguma questão aí, cara, que você queria falar sobre essa parte de privilégios com o Grant Revoke? Não acredito que nós conseguimos dar uma introdução bem bacana aqui, falar sobre os conceitos. Agora, o próximo passo realmente é essa mão na massa, ver a coisa acontecendo para conseguir fixar. Show de bola. Pessoal, então é isso que a gente queria trazer para vocês nesse podcast de hoje. Lembrando que essa experiência fica disponível também nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBA Semipular para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Tiago, fechamos por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.